O 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 Vem lá em você, sou eu mais Samba, samba! Veja bem Morra! Vocês sabem virar a sua luz e para seu aberto Veja bem Porque essa vida é muito boa Quem tá solteiro joga no braço e me passa na palma Alguém vai deixar a porta hoje, vai? Vai, vai! Cabeça no céu! Três! Vem, vem, me curte! Vem! Hoje eu quero mais, eu quero mais Vem, vem, me curte Ó lá em você, pra se precisar mesmo Tchau, tchau!